Bora juntar o cinto primeiro, pra ter segurança, aquela conferida nos espelhos Aê moleque, vamos ver aí, boa tarde pessoal, simulado final do Leonardo aí Hoje é o último dia, vamos ver, vamos ver se ele vai passar no simulado aí, vamos ver Simuladão, última aula, vamos ver se o Leonardo vai passar no simulado, né Leonardo O abusismo das câmeras aqui pro final, vamos ver, né A mãe foi bem treinada pra passar, né Rafa? É Preparado tá, né, quero ver a pressão agora, né Pressão do dia, né Passou Vamos aqui, vambora As duas paradinhas Vamos pra direita? É a direita Partiu galera, então Daqui a pouco nós vamos ver o resultado do Leonardo lá Na área de exame Baliza e área de exame, vamos ver se ele vai dar conta, hein galera Pra ser pra que sim, torçam pra mim, hein rapaz Daqui a pouco a gente se encontra lá, hein Vambora E aí Leonardo, preparado? Vambora A linha final de baliza Vamos arrumar o centrovisor aqui Vamos baixar esse aqui Vamos embora Será que você estiver preparado Tá indo vir pra uma partida Confere Certo Bora lá Bora lá Vamos lá pessoal Então, balizinha aí, Leonardo Última aula Fazer aquele simulado aí Vambora 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 pode tirar emocionou, apagou o carro balizando ele ficou top entrou certinho, duas manobras uma para trás e uma para frente, carro na vaga seta, desligou no meio do caminho não armou se o examinador for contar essa seta aí, galera, já dá 5 pontinhos pode dar uma chance de levar para a rua, não pode errar nada na rua vamos conversar no final do exame do Leonardo do simulado passou a faixa, zerou, ele fez a baliza em menos de 2 minutos, tranquilamente Leonardo 2 pontinhos só, tá? depois a gente conversa no final vamos para o teste de rua agora então teste de rua do Leonardo aí partilha pronto Leonardo, pode ir vamos embora conferir os espelhos e tudo, né o cintinho já está passado já perdi, já perdi já, já perdi, começou o simulado bem você está engatado? e aí, Rafa? o que está acontecendo? embreagem? era que estava sempre na embreagem? é, acho mesmo no neutro? é, esse aqui não pega, se você afundar a embreagem não pega rapaz, olha só, vamos embora, já reprovei olha o bug aí já não, ele ligou a câmera o cara ia deixar você tentar mas não ia falar nada é, não ia falar nada? é, ou falaria, né? depende pisa na embreagem aí, velho Leonardo, olha o bug pessoal esqueceu que tem que afundar a embreagem para pegar o cabelinho fica meio nervoso, né? faz parte? ah, faz, vamos ver vamos ver o exame está valendo agora, vamos esquecer isso aí, né? passou, passou passou, passado é passado, pessoal olha, vou virar a esquerda, passou olha, vou virar a esquerda a esquerda eu tive uma mira régua e vamos ver BR 30R eu tenho um moleque não é制da eu vou gravar para investir Ajeitinho dos carros Um pouco né A pressão Milha direito Ajeitinho dos carros Bem, ajeitinho dos carros Um pouco 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 Vamos lá o veredinho que tal? Vamos lá, vamos ver, né? E aí, será? E aí, o que você acha? Então vamos lá, ó. Uma coisa que você tá deixando demais aí que você não fez, exceto pra deslocamento lateral. Certo. Os carros, três fileiras de carro, nada de certo pra sair, certo pra voltar, né? Ali eu soletei um pouquinho pra... Já três, seis... Já era. Três, seis, nove, doze, só de certo. Vinte, vou ter que pagar pelos pontos lá que eu deixei. Aí foi ligar o carro, pessoal. Nervosismo. Nervosismo bateu e ele esqueceu que... Tem vários carros aí que hoje em dia você tem que afundar toda a embreagem pra ligar, né? Sim, segurança, né? Leonardo já esqueceu, ele tava... Mesmo que ele... Tava em neutro aqui, foi querer ligar direto. Tava em neutro, o Gabi 20 não pega, tem que tá com a embreagem toda afundar, né? Vai embora. Aí ele ficou tentando várias vezes. O Raul já tava aí, o Gabi já tava aqui assim, com a cabeceira rindo, já fez. Aí, beleza. Aí, fomos aí, né? O dirigir, ele dirige bem, mas você viu que quem dirige pode... Cometeu vários erros e pode reprovar no dia, né, Gabi? Pode reprovar. Pode ir ao bom dele, sim. Mas tem chance de passar. E outra coisa que eu quero relatar aqui que o Leonardo fez, galera, ele foi reprovado já no início do exame hoje, tá? É. Não foi nem na baliza e nem na rua, tá? Você nem se ligou, né? Antes? Antes, na saída do... Como se fosse na saída do Detran, que foi na saída da autoescola, você não parou antes do portão. Ah, parar antes... Se for direto do portão, parou na calçada, ele já reprovaria, tá? Sim. Para antes do portão, antes do portão do Detran também, né? Porque pode ter que sair no portão do Detran lá, né? Antes do portão e na calçada. E se precisar, não tiver visão, dá um toquinho para frente e para de novo, né? Tá? Isso aí. Então o Leonardo já... O Leonardo foi reprovado em menos de um minuto. Bem menos de um minuto, porque ele... Na hora de sair, às vezes já dá bobeira, né? Saiu já era. E já aconteceu comigo, comigo não, com o aluno meu no Detran, pessoal. Aham. De sair com o carro ali e o aluno voltar andando para dentro. Eu já sei o que aconteceu, porque ele não parou no portão. Aham. E os armadores para lá mesmo e já mandam descer. No Detran lá tem um trilhozinho no portão, né? O ideal é parar antes do trilho. Para antes do trilho. Para antes do trilho, como se fosse uma faixinha. É. Depois para na calçada, se precisar, se tiver um carro restacionado, um pouquinho para frente, né? Isso. Beleza? Não, mas tudo tem que... Serve de experiência. Vou assistir esse vídeo umas cinco vezes agora para passar no dia. Que dê tudo certo no dia, né, Rafa? É. Vai dar sim, né? Vai sim. Se Deus quiser. Vai conseguir. E é isso aí, pessoal. Então, vamos caprichar, pegar os simulados e assistir, porque ajuda demais, tá? O Leonardo aí vai aprender com os erros, né? Sim, mas fica atento, rapaziada. Última aula dele aí, vários erros que acometeu que se fosse hoje o exame, já era. Já bombou, né? Já era. Mandou bem na baliza, aí na baliza faltou uma seta lá no final, tá? É, porque ela caiu, né? Desarmou e não armou de novo. Aham. Ela tem que passar a linha. Alinhar o carro, né? É, tem que passar a linha de finalização com a BDK. Certo. Obrigado. Beleza? Tamo junto e até no dia. Valeu. Até no dia. Valeu, galera. Dê tudo certo. Vai dar sim. Vai sim. Não, se Deus quiser. Se Deus quiser, vai dar. Vai dar. Não, mas tem que ficar atento mesmo, velho. Tem.